Galera, seguinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo, acabei de ver um stories do Neymar, o Neymar tá aqui na nossa cidade, molecada, então vamos ali na marina, vamos tentar ver se nós encontro o Neymar, tá ligado? Inclusive, nesse momento chegamos aí no alto, aí na cobertura do Neymar, né, onde tem hoje aí as duas bandeiras do Brasil, né, em clima de Copa do Mundo, né, o Neymar colocou aí as duas bandeiras aí na cobertura, tá? Imagina, mano, vai ver o Neymar, ainda chamar ele pra dar um rolê de fusca, velho. Será que o Neymar ia andar de fusca? Será? Sabia que ele já foi lá no meu prédio? Sério? Ele já foi lá embaixo no meu prédio. Ele não foi atrás de você não, né, Steff? Sim, ele é meu brother. Ah, Steff, fica tranquilo, cara, de graça. Ó, eu comprei aqui, galera, uma cartolina, e eu vou escrever Ney, me... O que que eu escrevo aqui? O que que eu escrevo, galera? Ney, me... Não, me nota. Ney, me nota. Ney, quero te dar. Ai, Douglas. Ai, meu Deus, mano, louco. Galera, vou escrever aqui na cartolina Ney, quero te dar, e vou lá na beira da janela. Que horror. Eu vou porque eu quero, velho, eu quero. Tu quer dar pra ele? Eu não tô falando a boca pra fora, eu tô falando a verdade, Neymar. Nossa. Vai deixando o like, tamo junto, mano. Eu tô metendo marcha aqui, velho, tô metendo marcha. Tamo indo lá pra Marina. Pra quem não sabe, esse aqui é o canto, mano, de onde fica as torres gêmeas do Neymar, tá ligado? Bom, galera, cês tá ligado que o Neymar comprou o prédio mais pico aqui da minha cidade, né, mano? As torres gêmeas, o mais alto da América Latina, é o prédio do Neymar, e a gente vai chegar ali com uma cartolina e vamos tentar chamar a atenção dele. Ele fez stories. Tenta ver isso, tá aí, já. Mas eu acho que ele já deve ter tirado, porque deve ter um monte de gente igual a eu, assim, ó, atrás dele. Ah, não tem mais. Não tem? Ah, que raiva. Ali, galera, olha o tamanho do prédio do Neymar, mano. Olha que doideira esse prédio. Cês tá vendo aqui, mano? Olha a altura disso. Vou parar meu carro ali pra vocês terem uma dimensão. Aqui, ó, o Medina tá com ele. Cadê, cadê, cadê? Tá, deixa eu ver o Medina aí. Cadê o Medina? Olha aqui, galera. Olha aqui, mano. Olha onde que o Neymar tá. Puta merda, amor. É aqui, né? É. Eu tô te falando, ele tá aqui em Balneário, juro por Deus, amor. Juro por Deus, ele tá aqui no sul. Olha, eu não sei por que que o Neymar saiu lá de Paris, lá do Qatar da Copa pra vir aqui, né, mas tudo bem. Eu não quero ver isso, eu quero ver o Neymar. Para de ver o Medina pelado aí. O Medina tá com ele. Bom, galera, quem segue o Neymar aí tá ligado que ele fez um stories aqui, aqui na minha cidade. E sempre que ele vem, ele pega a lancha. Ou seja, tem uma das lanchas ali, que é uma das mais top também, que é do Neymar. Então eu vou primeiro passar ali na Marina, ver se ele tá ali. Imagina, ele tá saindo dali. Tu viu o Neymar por aí ou não? Ô, mano, moleque, eu tava esperando ele aí, sangue, mano. Sabe que no momento ele tirou até a bandeira lá. Sério mesmo? Não. Ele desanimou lá. Puta merda, cara. Verdade. Ele tirou lá? Nossa, verdade, ele tirou. Ô, tu sabe se ele vai pegar a lancha aí hoje? Não vai, né, sangue? Porra, eu nem sei de onde ele... Ele tá lá. Ele tá lá dentro. Ah, e eu não sei se foi ele que tirou, mas como ele veio pra cidade... É, ele veio também, né? Acabou a copa, acabou também tudo, né? Vou parar o carro aqui mesmo. Se não foda, vou parar em qualquer lugar aqui, ó. Bom, né? Chegamos aqui. Ah, e olha ali a dimensão que é o prédio dele. Ó, a diferença disso aqui, a diferença disso aqui e a diferença desse prédio. Olha o tanto de andar, cês tá vendo? Olha aqui que isso, que absurdo, velho. E ele tá lá no último, ó. O Neymar quer te dar. Pera aí, amor, você tem que me ajudar aqui. Tá, só bota esse trem. Vem, desce do carro aí, desce aí. Galera, pera aí. Deixa eu escrever isso aí. Pega o canetão aí dentro? Tá aí dentro do porta-luva. Olha ele chegando aí de helicóptero. Ele vai aparecer aí. Ele tá aqui, mano. Ele tá aqui, mano. Por isso que ele tirou a bandeira ali. Escreve aí, escreve aí. Ele pode não estar, ele pode não estar. Ele acho que tá em Qatar ainda. Só que a família tirou, né? Porque, pô... Não, mas ele tá aí de verdade. Tô te falando. Ele tá aí. Ele tá aí. E você sabe mais do que eu, então. Sim, ele acabou de postar umas stories ali, ó. Aí, ó. Mais um abraço, então. Aí, fechou. Vamos escrever aqui, ó. Mais um abraço pro Mano. Aí, ó. Neymar, vamos escrever uma cartinha pra ele, né? Pega esse moleque aqui, tá precisando da tua ajuda, Ney. Ô, tá precisando da sua ajuda, tá? Tá precisando. Será que ele é humilde pra atender nós? Ô, não, ele é. O moleque é, ele é favela, né? É, favela, né? Neymar. Aí, ó. Ele que mandou escrever. Neymar Júnior. Quero te dar. Neymar Júnior. Não, isso não, amor. Vamos pôr uma coisa mais bonitinha. É, tipo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom. Será que tudo isso? Então, vai, me nota, vai. Ele já tem tudo de bom, nós quer mais ainda. É, mais ainda, né? Não foi dessa, Neymar, mas tu já é campeão. Pô, ele não trouxe a taça pra nós, mano. Não trouxe a taça pra nós. É, não, já é campeão, não. Você não tem bom de taça, né? Não trouxe a taça pra nós, né? E aí, patrão? Meu tio, ele tá com meu sorriso com o gato. Eu tô te falando aí pra você. Ele tá por aí, esses helicópteros, ele chegando, ó. É ele chegar aí que o bagulho fica doido. Bom, galera, vamos ver se nós conseguimos encontrar ele aí. O dele é preto, eu conheço o dele. É, preto, né? O dele é preto. Aí, turma dois. Olha quem acabou de descer aqui, ó. Olha o bichão aí, ó. Pra quem não conhece, olha aí. É Imar, Júnior, meu irmão, olha aí. Olha o tamanho da mansão. É. E aí, mano, vamos comer uma carninha aí, mano. Fechou, amor? Tá pronto. Vamos aí, então vamos lá na frente lá. Vamos lá, Júnior. Valeu, patrão. Tamo junto, hein? Satisfação, vou meter marcha aí. Satisfação é toda minha. Tamo junto. Gente, tamo aqui na frente da parada. Eu vou tentar encostar o carro ali. Vou tentar botar... Ah, ele não vai ver, gente. Tá muito bom. Posso mostrar o prédio? Pode gostar. Olha aí, gente. Vocês não tem noção. Olha aí. Olha a altura da ponta do negócio. Agora o Nais tá debaixo dele mesmo. Não dá nem pra ver o final. Dá sim. Aqui, ó. Galera, olha aí. Olha aí, gente. É aqui. Nossa, nem volta. É aqui que o Bravo... Ó, não tá nem pronto ainda. Tá vendo ali? Aqui que ele tem apartamento. É muito alto. Não vai dar pra... Não vai dar pra ir mais nunca na vida aqui, velho. Tô decepcionado. Na Marina ele não tava... Ah, o Nais não. Mas queria fazer um... Olha aí, gente. Queria fazer o quê? Um trizal. Não, para. Galera, olha a altura disso. O que ele dá pra Neymar vai ser o quê? Olha isso. Não, se eu vou dar sozinho, não tu. Não, trizal. Não, para, Esther. Eu quero dar pra ele sozinho. Galera, olha só. Neymar me nota. Ah, velho. Ele não vai me ver nunca. Tá muito longe, gente. Cês tá vendo? Eu não sabia que ia ser tão distante assim, ó. É, será que será assim ele vê? Ah, meu Jesus. Nossa, deve estar tipo umas formiguinhas aqui. Pois é, né? Deve estar tipo umas formiguinhas, né, galera? Tudo é decepcionado, mano. Nossa, velho. Ó, tá todo mundo... Todo mundo que chega, ó. Já passa olhando lá pra cima, ó. Tá vendo? Caçando a Neymar, olha lá. Tem uns caras lá, ó. Que são da construtora. Você podia perguntar pra eles. Será? Ah, vou perguntar pra eles. Mano, a gente precisa bolar um plano melhor. Se vocês quiserem, a gente vai bolar um plano melhor. Tem gente já sentado lá esperando o Neymar sair aqui pra fora, ó. Tem uma galera lá. Eu acho que ele não cabe nesse prédio aqui, porque esse aqui não tá pronto ainda. Porra, tá pronto? Eles tão finalizando só essas madeiras vermelhas aqui, assim, ó. Sim. Olha lá o tanto de carro. Olha ali, tem uma Ferrari ali dentro já, ó. Caralho, é uma Ferrari ali mesmo, velho. Não, você falou de zoe. Caralho, tem uma Ferrari ali mesmo, ó. Eu tô falando, ó. Tem um monte de morador já, ó. Você acha que o cara vai vir encostar uma Ferrari aí e não vai tá morando? E se nós entrar ali pelo cantinho? Será? Mano, e se eu invadir o prédio do Neymar real? Tipo, tentar entrar pelo cantinho. Porque, ó, vocês tá vendo ali, galera? Ah, mas daí nós vamos ser filmados, né? Será? Porque, ó, tem uma frestinha aqui, galera. Mano, a gente pode tentar. Tentar. Não sei se eu tenho coragem, mas... É, patrão! Tamo junto! Olha, ele vai sair acelerando, viu? Eu conheço meus amigos. Eu conheço meus amigos. Ah, seus amiguinhos. Então é isso, gente. Seus amiguinhos, é? Ah, esteve. Gente, eu acho que eu vou ficar de tocar. E eu vou montar um acampamento aqui na frente do prédio do Neymar. Se eu não montar um acampamento, eu vou esperar ele sair daqui, cara. Eu vou montar um acampamento, tá? Vem comigo. Vou dar mais um check-out ali na frente. Filma aí, amor. Cara, ó, eu vou deixar esse cardápio. Esse cardápio, ó. Como é que é o nome que vocês viram? Cartaz. Eu vou deixar esse cartaz no jeito, porque eu preciso da ajuda de vocês. Pra gente bolar um plano melhor pra tentar encontrar o Neymar. Porque aqui, só com o cartaz não vai dar, gente. Filma lá. É muito alto, mano. Se vocês ficarem sabendo onde ele tá, né? Vocês avisam mais, né? Olha aí, ó. Cheio de gente aí, ó. Olha, eles tão todos saindo do trabalho. Tchau, galera aí, esperando o Neymar sair. Eu vou pensar, eu vou bolar um plano melhor, tá bom? Vou pensar. Olha, o helicóptero preto, ele falou. Puta merda, passou o helicóptero. Olha, o helicóptero preto, ele falou, 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 Obrigado.